Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um videozinho assim de rotina Vou mostrar pra vocês assim o que eu vou fazer no período da noite assim Não muita coisa né, que geralmente eu não faço muita coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um lanche bem gostoso Vou mostrar pra vocês assim os pães que meu marido comprou e vou fazer um lanche Maravilhoso, muito bom Vocês vão ficar com vontade Vamos lá Ele comprou 3 Happy 10 Ai eu adoro a Happy 10 Só que integral até então eu não havia comido Ele comprou essas 3 Foi 11 reais Geralmente eu compro a 9 e às vezes até 11 reais eu acho, é normal Gente, é porque tá perto do vencimento, tá Provavelmente, tá Aqui ó Dia 23, ó Não vai dar pra ver Aqui ó, 23 de novembro de 2021 Ah, mas isso aqui não dura muito Eu adoro Tá Vou fazer uns recheios bem gostosos Aqui tem as sugestões Tá Pode dobrar O barulho do compressor do posto Pode dobrar assim pra comer, né É Ao meio Ó Crepe Tá Dobrar ao meio e depois dobra assim Cone E aqui gente, ó O enrolado Que você vira uma banda e vira outra, né Barra Que você vira todas as pontas, né Fica parecendo uma esfirra Aquela esfirra diferente, né E taco Né Ah tá E esse aqui enrolado É com abertura pra baixo, tá O taco é com abertura pra cima E tem Triângulos, né Que você tira triângulos dele E tem o sanduíche, né Que coloca acho que um por cima do outro Eu vou fazer Ao meio Tá Você pode colocar na frigideira também Tá vendo Aí essa aqui é integral Tá Ela vem 330 gramas Vem 10, tá Ela tem menos sódio E tem o Zip abre e fecha Aqui Tá Então foi 11 reais 3 por 11 Lembrando que o vencimento É dia 23 agora Tá De novembro Aqui Foram 3 por 11 Também os pães Esse aqui é a validade Já é maior, ó Mês que vem, ó 2 do 12 Artesanal de milho Daquipão Hum Que lindo, gente Olha Hum Nossa Aí comprou Esse aqui também É Premium Grão leve Nossa, tem um pão Que tá cheiroso Esse aqui também É mês que vem Aveia Centeio Gergelim Girassol Linhaça Chia Soja E trigo É isso aqui que vocês tem que prestar atenção Pode conter traços de leite e ovos Pra quem tem alergia, tá Esse aqui é da Grão Leve Ó Tá E tem esse outro aqui Que é da Quipão Então são dois da Quipão Um da Grão Leve Esse aqui é Light Granola Tá Esse aqui Só granola mesmo Sem adição de açúcar É 0% de gordura trans Rico em fibras Hum Olha só Ai meu Deus do céu Que delícia Agora eu vou fazer os meus recheios Que eu vou comer A rapidez Aí ele comprou também O mineirinho Tá, gente Aqui, gente Ó É calabresa Batida Esse mais clarinho aqui é bacon O temperinho que eu bati ali, né Aqui tem cinco filezinhos de frango Esses aqui, ó Vão ser os meus recheios Pro Rapidez Tá Coloquei, ó Um pouquinho de azeite Coloquei o pimentão A cebola roxa Junto com o azeite Vou deixar pegar um pouquinho E aqui eu vou jogar a calabresa Agora, gente Eu já acrescentei aqui, ó A calabresa e o bacon Tá meio embaçado assim A bateria tá acabando Mas aqui, então, tá A calabresa, né Tomate, cebola e pimentão E o bacon Tritando, gente Olha Hum, tá soltando um aroma Maravilhoso Muito bom, muito bom Muito bom Bom demais Ok, agora A cebolinha Que tava ali Congelada Agora eu vou deixar esse bacon Fritar Pronto com a calabresa Eu triturei Até esqueci de falar, né Bati no Minha processador O frango eu vou fazer ele inteiro E depois eu vou bater Aqui eu achei melhor bater, né Já pra ficar como se fosse uma carnezinha moída, né A calabresa e o bacon Pronto, ó Já até mudou a corzinha, né Mais escurinha Quase, quase pronta Esse recheio, né Aí eu vou partir pro próximo Eu deixei ele pegar bem Aí quando ele pega Eu vou, ó Tá vendo? Daquele fundo de panela Maravilhoso Jogo água, ó Olha como é que solta Olha Ele vai ficar numa cor muito bonita Daqui a pouco Eu vou, daqui a pouco, mostrar pra vocês Vou bater ele ali E ele vai ficar bem bonito Bem delicioso Esse recheio Olha como ficou o frango Bem bonito, né A fumacinha saindo A calabresa ficou assim Com bacon E aqui, ó Eu não tenho alface Ai, foi a tampa do mini processador Eu não tenho alface Então eu ralei uma cebola Nesse ralinho aqui Bem Nesse ralinho aqui, ó Pequenininho Né Passei aqui, ó Tá Bem raladinha Tomatezinho cereja É o que eu tenho Cebola roxa É o que eu tenho Vou colocar pra No pão No Happy 10 E aqui Poderia ter feito mais, né Nossa Fiz só metade da calabresa O frango que vai dar bastante Eu vou colocar ele aqui no No mini processador Ó E vou bater ele Já coloquei tomate É, tomate não Cebola E O pimentão Ali na frigideira Aí eu vou bater E já vou jogar lá Então Vocês podem ver, ó Deu bastante frango Em vista da carne Cinco filézinhos Dá muito frango Gente, ó Muito mesmo Rende muito Quando bate no mini processador Vou montar É, vou montar esse aqui Primeiro, tá De calabresa com bacon Ignorem esse barulho aí, gente Que é lá Do posto de gasolina Com pressão Tá Tá bom É, vou colocar aqui um pouco De cenoura Né Esse aqui Opa Cai cenoura Cai, minha filha Cebola Não gosto muito de cebola Não Tomate Tá E esse aqui tá pronto Eu vou fechar Gente, eu tô sem tripé Meu tripé quebrou Fica ruim ficar segurando Eu só tenho tripé grande Aí Fica meio complicado Eu vou comer assim Acho que eu vou ter que virar Aí eu ia comer Do outro jeito Que eu falei pra vocês, né Resolvi agora Vou comer assim Como se fosse uma panqueca Vou montar o outro aqui, ó Tá O outro, gente Vai ser de frango Ah, eu peguei o garfo Mas É horrível pra Ajeitar aqui com o garfo Deixa eu pegar esse pegador aqui Porque não Não vai ser legal Com o peguei não Aqui, ó O franguinho Tá Eu gosto dele assim Mas se vocês quiserem Pode jogar um bolho de tomate Pode jogar um Um açafrão Um curry Coloral Né Até uma páprica, né Que páprica é Pimentão Né Páprica é pimentão Eu não sabia o que era Descobri em um canal aí Que eu adoro ver Aqui, ó Aí eu vou virar Tá Irei fechar Caiu tudo ali Mas não tem problema não E agora eu vou colocar um refrigerante E vou provar essa belezura Vai, né Meu mineirinho Não é coca, tá Mineirinho Vou provar Um de frango Primeiro Nossa, gente Tá caindo o molho Enfim Chega mais pra cá o prato Totalmente sem jeito, né Muito bom Caiu o frango no chão Mas tudo bem O pesadinho Agora o de carne Façam aí Que vocês vão adorar Muito bom Agora eu vou terminar de comer Pra mim fazer umas coisinhas na casa Eu vou Centrifugar essa roupa aqui Eu vou botar ele no varal Coloquei, ó As roupas, pessoal Aqui, ó No varal O varal que eu consertei Ficou ótimo ele Gente, coloquei aqui, ó Feijãozinho De molho Eu não tenho Louro Meu louro acabou Aliás, eu comprei o louro Ele fresco E coloquei no pote Não deixei ele secar Aí ele mufou Mas Eu não vou cozinhar Eu vou cozinhar o feijão Né Mas Eu não vou cozinhar ele agora Depois eu vou Ver se eu compro um louro Pra colocar aqui De molho nele E colocar também Na hora de cozinhar ali Pra ficar bem Saboroso, né Bem gostosinho Esse feijãozinho aqui Esse feijão aqui É um feijão que eu comprei Na compra É... Deixa eu ver o nome dele Ah tá Esse feijão aqui É feijão do sul O nome dele Né Depois eu vou tirar essa água Vou dar mais uma lavada nele Porque às vezes a gente Coloca o feijão É... Ali Aí ele fica com aqueles Pozinhos Daqueles bichinhos, né E eu vou tirar também Aqui uns... Eu já dei uma Mexida nele Uma escolhida nele Antes de colocar aqui De molho, né Deu uma lavada Mas depois eu vou olhar Aqui de novo Tirar os feijões aqui Que não tão muito legal, né Dizem que esses Que sobem assim Não tá bom Não sei Se é Se não é, né Mas Depois eu vou Dar mais uma catada Aqui nesse feijão Antes de colocar ele Pra cozinhar I found a picture We took many years ago When I said to you We would never grow old Messages I've saved That I never sent Cause I don't know you But I used to Back then I remember that I was drunk Out of my mind When we kissed For the first time In the back of your In the back of your car We passed our Counting stars Promise to be here They've died Dark things And disappeared And there before I would see you here After all this time Vou cozinhar o feijão E a bateria Tá acabando Então Tá meio escuro Vou cozinhar Meu mão tá limpa, tá Olha só Como ele ficou bem bonito Troquei aquela água Dele Depois eu troquei Mais umas duas vezes Ó Montar com aquelas espumas Aqui Que aquelas espumas Eu fiquei sabendo Que aquilo são os gases, né Não sei, né Me falaram Não sei se é verdade, né Mas ó Tá bem limpinho Agora eu vou Jogar uma cebola Um alho Ali na panela Vou jogar o feijão Vou cozinhar Depois eu vou mostrar pra vocês Como ele ficou Cozinhei o feijão Olha Ele tá com o caldo Meio ralo Mas eu deixei ele assim mesmo Que depois eu vou botar Pra cozinhar mais um pouco E vou cozinhar Com beterraba Uma carrinha Né Por isso que eu deixei O caldo assim Mais ralinho Ó Bem cozidinho Ficou bonito Ó Olha só Olha o caldo Que tá ralérrimo, né Mas vai ficar assim mesmo Como vocês podem ver Eu fui aguar as minhas plantas Tive que tirar o som Porque é muito barulho Do posto Tá Minha cebolinha Meu almeirão Ali é a minha jabuticaba Do lado Esse canteirinho Tem umas sementes Que eu joguei Os meus três pés De amora Eu vou trocar eles De vaso Essa semana A minha árvore Da felicidade Ao lado É o meu Orapronóbolis Isso daí é Orapronóbolis Aquele ali Acho que chamam de Begônia, né Comigo ninguém pode Eu já tirei Essa folha velha dela E a espada De São Jorge Todo dia à noite Eu aguo as plantas Eu já vi Venho Do 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 Two